E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Diego. Gente, seguinte, eu tô aqui, é 4 da manhã, o servidor acabou de abrir. Eu tô no meu computador, dá pra vocês ver pelo mouse, apesar de que eu tenho um joystick aqui, posso tentar jogar nele. E também fiz o pré-cadastro no meu celular. Não sei, tomara que dê certo no joystick, porque eu não quero ter que ficar colocando o celular toda vez pra gravar gameplay de Pokémon Night, não. O passo anterior foi meu nome, aparentemente deu certo, então eu acho que eu sou o demasiado oficial do Pokémon Night, o que me deixa muito tranquilo, porque às vezes eu nem conseguia pegar meu nick no Pokémon Goal mesmo, eu não consegui. Tô escolhendo aqui o roxinho, achei esse aqui mais parecido comigo, porque eu sou moreninho, não sei se vocês perceberam. O cabelinho, eu vi esse aqui, não, esse aqui é o olhinho, né? Achei esse aqui mais parecido com o meu, pessoal, meu olho é mais puxadinho assim. Coloquei esse aqui, hein? Coloquei esse também. Tinha um outro lá, mas eu tinha um olho muito esquisito. Olha o cabelo, não preciso nem falar, né? É esse aqui com certeza. Ou esse aqui, mas como meu cabelo não tem essas ondinhas aqui, aí a cor do cabelo... A cor do cabelo, cara, não vai ter. O meu é preto, né? Esse aí. E agora? Cara, eu acho essa roxinha mais legal, hein? Acho essa roxinha mais legal, eu gosto de tom mais escuros. Pô, eu tô com treino na cabeça ali, o que é aquilo? É um chapéu? Tá, deixa eu escolher aqui. Quer continuar? Sim, valer. Bom que enquanto eu fiquei fazendo isso, deu tempo ali de... Aí, ó, demasiado. Acho que tá certo, né? Só falta a gente ter errado o nome do nosso canal, será? Ah, peraí, deixa eu olhar. É porque eu tô muito feliz ao mesmo tempo e nervoso de ter conseguido escolher o meu próprio nick. Mas eu acho que tá certo, é o jeito que a gente escreve, não é? Pessoal, que vergonha, hein? Não saber o nome do próprio canal é pra acabar. Demasiado, tá corretíssimo. Esse sou eu. Então, pessoal, vamos lá? Ó. E agora? Tem que esperar o quê, mano? Pessoal, nunca joguei esse trem, tá? Nunca, nunca, nunca. Tá, ela vai falar sobre as direções e tal. Eu só vou pular essa parte do tutorialzinho aqui, porque eu acho que vocês já estão enjoados de ver gameplay desse jogo. Captação, grande capacidade ofensiva e movimentos de longo alcance. Nossa, eu já tive que aprender a ler inglês, agora eu tenho que aprender a ler espanhol. Tá, vamos rezar. Cara, eu não sei se o Joystick tá ligado ali no emulador. Normalmente ele fica. Acho que tá. Qualquer coisa eu vou tentar configurar, mas não nesse vídeo. Esse vídeo foi mais pra... Eu só queria garantir o Demasiado ali. E isso, aparentemente, a gente conseguiu com sucesso. Então, me deixa bem feliz. Enquanto tá dando load, eu vou pausar pra ver se o Joystick tá ativado. Ó, rapidinho eu conferei. Pelo que o emulador tá falando, o Joystick tá ativado. Só não sei se é funcional. Vamos testar. Se der pra jogar... Bom, o ideal mesmo era jogar no mouse, né, mano? No mouse, nas letrinhas... Nossa, seria perfeito, né? A gente andar aqui no mouse clicando. E... Soltar as magias aqui, ó. QWE. Normalmente é o que a gente utiliza nos outros jogos. QWE. Pelo menos o Dota... O Dota é, né? O Lo eu já não sei. No Dota é QWER. QWERT. Dependendo do herói. Que aí ele pode... Ele aumenta sempre pra frente. Então, essas letras eu já tô bem familiarizado. Na real mesmo, eu também não gosto tanto de Joystick. Eu nem jogo muito console. Ó, o gráfico tá bonitão no emulador, hein? Eu achei que ia tá mais... Mais feio. Não que eu tô duvidando da capacidade do game, mas... É porque... Falou tanto que tinha que ser um celular bom pra rodar, que eu achei que não funcionaria. Ó, dá pra andar aqui. Ok. Meio lagadinho, né? Ou é o movimento normal? Não, eu acho que é o movimento normal. Tá, vamos lá. Ó, tem um iPom aqui. Ó, cara. Isso aqui facilmente a gente pode... Pode colocar uma letra, né? Depois, se for o caso, tem que criar tipo um macro, né? Letrinha aqui. Tá, vamos adiante. Ó, outro iPom aqui. Ah, que legal. Entendi. Então, onde tá o alcance é onde eu posso bater. Ok. E pra fazer pontinhos? Vamos ver. Cara, o só é ruim que tem que puxar ali no meio pra ele andar, ó. Então, isso pode dificultar um pouco o rolê, mas tudo bem. Tá, e tem que clicar aqui no meio. Tem que ficar segurando ali. Ok, entendi. Tem quatro malucos aqui. Será que eu tenho que derrotar os quatro? Aparentemente, sim, né? É, pessoal. Depois eu vou dar um jeito. Ó, ganhei. Ganhei um ataque aqui, hein? Bola de trovão. Como eu... É, como eu tenho o range bem longo. Eita, que ataque massa. Ó. Então, aqui se fosse caso, seria o quê? O W. O W seria essa. O Q seria essa. Tá, eu vou ver se depois tem como eu fazer esses atalhos, pessoal. Pra mim poder jogar só aqui no talento, ó. Aí vai ser só na setinha. Vai ficar topíssimo. Ó, dá pra fazer uns combos em massa, hein, mano? Rapaz, eu vou gostar de ficar jogando de Pikachu. Parece que a gente ganhou alguma coisa lá no pré-registro. Então, depois eu vou ir lá pra pegar. Deve ser depois desse tutorial aqui. Ah, o jogo não é tão ruim, não. Eu vou falar pra vocês. Eu tava bem descrente desse jogo, né? Eu vou mentir, não. Porque Pokémon Go, a gente ficou no mal hype. E o jogo nem era tão bom assim, mano. Ah, não vem, não. Vocês sabem que o Pokémon não era... Pokémon Go não era tão bom. Ó, ganhei alguma coisa aqui. O que é isso? É ult? Ah, esse é ataque base. Então, esse seria o... O Q, W, E, R, Ultimate. E agora? Ganhei? Não, faltando alguma coisa. Olha, o que eu deixei pra trás? Ah, eu preciso de 30 pontos. Então, deve ter alguma coisa aqui. Ah, tem um maluco ali no meio. Ah, mas esses caras aí não tinham, não, mano. Apareceu agora. Morreu. Ó. Agora eu posso escolher o movimento aqui. Movimento Knight. Hum... Pô, Twitter só tem esse profissional. A gente deu unidade 100% para usá-los. Hum... Esse aqui faz combo. É, pessoal. Eu não sei. Tá? Eu não sei porque eu realmente não fiquei vendo gameplay desse jogo. Eu deveria, mas eu não fiz. Porque eu queria jogar. Então, eu tô escolhendo qualquer coisa que eu tô... Vendo a minha própria experiência no game. Mas, tudo bem. Ah, entendi. Eu preciso carregar 100% para ter o ultimate. Eu acho que é isso que o game quis me falar. Ah lá, ó. Aí agora vai dar 100%. Pô, não matou, hein? Rapaz, esse bichinho tá nervoso, hein? Eu tenho que pegar as bolinhas? É automático, né? Ó, aí aqui é só apertar. É, cara. Eu vou ter que arrumar um jeito, então, de arrumar esses botões aqui, ó. Tutorial completo. É... Eu tenho que arrumar um jeito de... Configurar botão para entregar os pontos. Que eu ainda não sei, mas eu vou configurar algum. Bravo! Ó, consegui o básico. Partido desconto com 55, outros treinadores. Eu vou pular essa partezinha do tutorial. É tudo boot, né? É, aí, ó. Olha os nomes ali, ó. E eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Só eu que sou o jogador profissional, ok? O Charizard aqui, ó. E por sinal, só eu que tô demorando no load também, né? Aí não, mano. O game tá passando... Como que eu demoro no load na minha própria casa, mano? Nossa, o Tyler Fleming tá carregando geral aqui, mano. Nossa, o Absol tá... Comendo a galera ali, mano. Eita. Ixi, eu vou morrer muito, mano. Vou morrer muito, mano. Legal. Mostra quem me causou dano. Perdi 15 pontitas. Então, mano. Eu tô... É, a mobilidade ficou meio prejudicada aqui. Ó. Não dá pra andar desse jeito aqui, mano. Eu ganhei sem fazer nada, mano. É, pessoal. Eu vou parar por aqui. Eu acho que tem mais tutorial pra fazer. É... Eu não sei se dá pra jogar esse emulador. Se for ficar gravando desse jeito aqui, eu já percebi que não. Aí a gente vai ter que jogar no celular. Nossa, gravar no celular é uma resenha que eu nem queria fazer mais. Vou ver se eu consigo alguma coisa que espelha o celular no computador. Ok, pode ser uma opção. Pode ser uma opção muito boa, por sinal. Porque aí dá pra me jogar de boa. Compartir, cerrar. Deve ser esse aqui. Tá, menu principal. E aí, pessoal. Tá. Aí, pessoal Seguinte Seguinte, seguinte, seguinte Pessoal, então é isso O vídeo vai ficar por aqui Obrigado por assistir, dar like, compartilha, se inscreva no canal Comenta aí embaixo o que vocês achou Eu vou tentar jogar mais alguma partida aqui no emulador Mas eu acho que não vai dar certo Já vou partir pro plano B pra ver como que a gente faz Pra Gravar no celular Espelhando no computador Acho que é difícil Provavelmente não vai dar Se não der, infelizmente Vou ter que gravar ele, transferir pro computador Vai ser boa trampa da vida, mas fazer o que, né? A gameplay tem que continuar Mas é isso, pessoal, obrigado e tchau